Olá, começa agora o Semana Alfa, onde você vai ficar sabendo os principais destaques econômicos do Brasil e do mundo nos próximos dias. Pós-natal, muita gente ainda se recuperando dos excessos natalinos e já se preparando para os excessos do ano novo. Podemos dizer, então, que a última semana do ano é a mais sui generis de todas. Mas enquanto 2023 não chega, vamos seguindo com os resultados econômicos de 2022. A semana começa morna, como deve estar o espírito de todos, depois de um final de semana de Natal, com dados apenas no Brasil, onde teremos o boletim Focus. Terça-feira será um pouco mais animada com o INCCM, que representa 10% do IGPM, dados do mercado de crédito e boletim mensal da dívida pública no Brasil. Já nos Estados Unidos será o dia da balança comercial, dos preços residenciais e do indicador econômico do FED de Dallas. Quarta-feira no Brasil tem resultado fiscal do governo central e o Caged, e nos Estados Unidos tem indicador econômico do FED de Richmond. Já na reta final dos preparativos para o Réveillon, a quinta-feira traz o resultado fiscal do governo geral, que além do governo federal, engloba estados e municípios e do IGPM. Já nos Estados Unidos teremos o número semanal de pedidos de seguro-desemprego. E enfim, sextou já em clima de 2023, com dados apenas na China, que tem um ano novo diferente do nosso, lá eles comemoram o ano novo lunar, que será em 22 de janeiro. Por isso, vão se dar o trabalho de divulgar os PMIs nas suas versões industrial e de serviços na virada de sexta para sábado. O Semana Alpha termina por aqui. Feliz 2023 para todos nós desde já!